Criado na campanha e regrudo é barro e capim, por isso é que eu canto assim E aí gaúcho, hoje tu vai bater as botas Que a cama tico, por favor, que ajeita tico Como tu descobriu que sou eu? Torto, careca, tipo grosso e tabacudo, fedorando e cabeçudo Me fala, tu foi fazer o que ontem lá em casa com a minha noiva? Tchê, calma, eu fui te visitar, tu não tava? Aí ela quis fazer uma janta pra nós, uma carne Ela te ofereceu carne e tu falou o que? Falei pra ela com toda a delicadeza, eu me criei na pobreza e coma a carne que vier Qual carne tu comeu afinal? Ela me ofereceu rã, eu fui sincero com ela Já enjoei de comer rã, tô louca pra começar Tu esteve lá em casa, na minha ausência, comendo o sapo da minha noiva? Te acalma, tico, por favor, que ajeita tico Tu tá levando as coisas pra outro lado, tchê, eu sou um gaúcho de respeito Será? Me criei na moda antiga, sempre gostei do respeito É, mas me falaram que tu ficou lá em casa até amanhecer, por quê? Tchê, o tempo é como o vento, passou rápido demais, quando eu vi já era dia E a tua noiva me deixou apavorado Apavorado? Apavorado e quase que me comou, me deu o sapo de novo pra mim comer no café Ah, seu jaguara, eu vou te matar, tu comeu o sapo da minha noiva até no café Tchê, calma, tico, por favor, tchê Cala a boca Sou do Rio Grande do Sul E por isso eu não me calo Larga esse facão e se entrega Morro seco e não me entrega, sou criado e missioneiro Então é melhor tu curvar esse joelho Só vou curvar o joelho perante a força divina E se tu for pra casa lá de baixo? Boto fogo no cameta e fico de dono da casa Ah, gaúcho, tu não se amansa e não se entrega, né? Dedomão nunca se amansa, pago ao chupro e não se entrega Mas que cara de remorso é essa? Beba remorso a feiura Ah não, seu jaguara, além de comer o sapo da minha noiva Me chamou de feio, tu vai morrer Seu jaguara Só mesmo um ignorante Faz farra de um índio grosso Tico! Tico! Acorda, Tico! Levanta, Tico! O Tico morreu! Tchê, eu não tive culpa Ele entendeu tudo errado Tu me faz um favor? Tu enterra o Tico pra mim? Não era evalde que eu ia ter conselhando, fedorento velho Mas já que a tua noiva é bonita Eu vou enterrar pra ela Sou por Rio Grande do Sul Ficar mais brabo e a voz tem que sair mais Sano Riis, sano Riis, senão voa hita me Tico! 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 Obrigado.